E aí, Fael, Detona Aí, aí, DJ DN Sem causada, sem causada, porra DJ Max, o rei da putaria O terror da putaria Ela não quer saber de nada Só quer saber de droga Ela não quer saber de nada Só quer saber de droga Tudo nessa chota, arrebenta essa barbinóia 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 Ela não quer saber de nada Só quer saber de droga Ela não quer saber de nada Só quer saber de droga Como que tu veio e quem que te trouxe Que se for da porra, todo hoje tu tá aqui na doce Como que tu veio e quem que te trouxe Que se for da porra, todo hoje tu tá aqui na doce E se for da porra, todo hoje tu tá aqui na doce Tudo nessa enxota arrebenta essa barbinóga Ela não quer saber de nada, só quer saber de droga Tudo nessa enxota arrebenta essa barbinóga Tudo nessa enxota arrebenta essa barbinóga Ela não quer saber de nada, só quer saber de droga Tudo nessa enxota arrebenta essa barbinóga Tudo nessa enxota arrebenta essa barbinóga Ela não quer saber de nada, só quer saber de droga Como que tu veio e quem que te trouxe Que se foda a porra toda hoje tu tá aqui na doce Como que tu veio e quem que te trouxe E se foda a porra toda hoje tu tá aqui na doce Tudo nessa enxota arrebenta essa barbinóga Tudo nessa enxota arrebenta essa barbinóga Tudo nessa enxota arrebenta essa barbinóga E aí Fael Detona, já ia esquecendo a vinheta hein, vagabundo